Sexta-feira, dia 9, hein? Rapaz, tô indo aonde? Tô indo aonde? Ó o radar do Opalão aí, ó. Tô indo atrás do Opalá 79, pronto, hat look. Já viu hat look? Tem todas as peças, seis cilindros de chassi. Fala aí, rapaziada do Opalá nas ruas, beleza? Ó, só exatamente 3h53 da tarde, sexta-feira, dia 9, hein? Rapaz, o dia hoje, ó, foi abençoado, foi correria. Chegando do serviço agora, tô indo aonde? Tô indo aonde? Adivinha? Ah, mas antes de mais nada, vai seguindo o nosso Instagram, arroba o Opalá nas ruas, lá tem muita coisa que aqui você não vê, beleza? Nossas redes sociais e todas as plataformas estão aí, isso aí, e participe, hein? Você viu o vídeo passado? Quem não viu o vídeo passado, no final do vídeo, vai tá lá o cardzinho, você clica nele e você vai pro vídeo passado lá, que foi o vídeo da Cheirosa, é, rapaz, um vídeo exclusivo, top, o caminhonete top, velho. Pessoal, dá uma rebaixadona nela, só pra curtir o final de semana, eu falei pro pessoal que era pra fazer frete, quem ganhasse, o cara ficou grilado, acho que não pode fazer frete, eu também acho, pessoal, ela já deu tudo que tinha que dar, quer mexer com frete, compra uma caminhonete nova aí, vai trabalhar, porque essa aí merece aposentadoria, beleza? E é o seguinte, você já viu aqui, ao lado do botão inscrever-se, tem o Seja Membro, a partir de hoje, toda semana vai ter um vídeo exclusivo, exclusivo, bruto, fazer uns vídeos brutos, exclusivo, pro pessoal que é assinante do Seja Membro. Por que isso? Porque, pessoal, tudo isso aqui, tudo que você vai fazer hoje em dia, tem um custo, entendeu? E você tem que tirar dinheiro de algum lugar pra fazer, não brota dinheiro do chão, você tá entendendo? E eu tenho minha correria aqui, eu tenho que fazer os negócios e render, você entendeu? Pra levar conteúdo pra você diariamente, é muito difícil, pessoal, muito difícil. Entrou aí no páreo pra me ajudar o Rander, levanta aí, ó, Rander, esse é o Instagram do Rander, o Rander é editor, tá me ajudando aí na edição, pra ficar essa edição foda que vocês estão vendo, interativa, bacana. Se você quiser contratar o serviço do Rander, é o seguinte, entre em contato com ele no Instagram ou nesse WhatsApp. Casamento, formatura, você não precisa estar com ele lá, você filma, tira as fotos, manda pra ele, ele faz a edição top, e você vai ter um vídeo muito bom, muito bem editado, bacaninha, pro resto da vida, com certeza, pra um preço bem mais barato que você contratar uma equipe de ir lá e fazer, entendeu? Porque hoje em dia, até celular tem mais de boa. Faz as gravações cruas mesmo, manda tudo pra ele, ele vai editar, vai colocar aquela música, vai colocar aquela câmera lenta, top, e vai ficar marcado pra sempre, beleza? Chama o cara aí que ele é bruto, Rander Bruto, vai lá, fala o que eu falei. Então, no botão seja membro, você que já é membro, tem algumas pessoas que são membro, hein? Me chame na rede social, no direct do Insta, ou nas mensagens do Facebook, manda lá o comprovante que você é membro, que eu vou te mandar um adesivo top, e daqui três meses vou mandar um brinde, depois de três meses outro brinde, como camiseta, caneca, vamos fazer uma parceria bacana, porque você tá fortalecendo o canal, e eu tô fazendo de tudo. Pra ir atrás, ó, final do expediente, poderia estar indo embora pra casa, descansar, ficar com o meu filho, eu tenho um compromisso, um compromisso de fazer conteúdo do Opala. Então, tô indo atrás, tô fazendo, radar do Opalão, apita, ó o radar do Opalão aí, ó. Não deixa eu quieto, né, cara? Aqui é imã de Opala. Tô indo atrás do Opala 79, bruto, Hatlook. Já viu o Hatlook? Você vai ver agora. Beleza? Conteúdo exclusivo pra quem é membro. Se você não é membro, seja membro, e ajude o canal mais bruto da internet. É, rapaziada. Bora? Chegando aqui, eu vou voltar aqui, você vai ver essa brutalidade. Será que eu vou pegar outro carro pra fazer na frente de casa? Será que eu vou fazer uma restauração, igual eu fiz do Monza Hatch, pra provar pra você que é possível você fazer uma restauração top na frente da sua casa? Você que nunca mexeu com massa, nunca mexeu com solda, nunca mexeu com pintura, nunca mexeu com lixadeira, será que você consegue? Eu já consegui, hein? Se eu consigo, você também consegue. Você tem duas mãos? Não tem duas mãos? Também dá. Uma mão também dá. Não tem nenhuma mão? Paga uma pessoa que você consegue. Beleza? Vamos que vamos. E aí, rapaziada, estamos chegando aqui. Estamos a dois minutos do local aqui. E chegando aqui, eu vou mostrar pra vocês essa realidade. Será? Como que esse Opala tá, hein? Ó, já tem um... Já tem uns carros abandonados ali, uma escata. É por aqui mesmo. Estamos no caminho certo. Beleza? E é, rapaziada, aqui é Cuiabá, pessoal. O pessoal muitas vezes pergunta, não sabe? Eu estou em Cuiabá, centro geodésico da América do Sul. Centro geodésico é o ponto central. O lugar mais longe do mar que tem aqui. Aqui ficava sempre o Opala, quatro portas, 71. Sexta-feira, até o rei ligado. Peraí, moço. Tô dando certo. Tô dando certo. Ó, Chevette. Olha quem tá aqui. Achei. Achamos. Radar do Opalão bate em cima, hein? Vamos descer lá, né? Primeiro vamos perguntar se o homem vende. Não, ele fica bravo. Aí, eu acho que aquele GTI lá é do... Como fala? Do Gustavo Fittipaldi. O que faz os polimentos. Acho que é o dele, hein? Ó, gozinho GTI bruto. Vamos descer. Aí, esse aqui eu já filmei ele, ó. Já pegaram pra arrumar, já, ó. Falei pra você que tava podre, ó. É, meu amigo. Aqui vai trabalho, ó. Ó o teto dele. Porque eu filmei esses dias. Olha lá, pessoal. Eu vim ver um Opala. Aí, o dono daquele Opala tem outro. Aquele lá, ele não vende porque é do filho dele. Eu nem filmei ainda. E a bateria tá acabando. Eu já vou aproveitar pra filmar esse. Esse aí, ó. Tem que ver a placa dele aí. Pra ver o ano que é, né? Vamos dizer assim. O modelo 79, né? Tem todas as peças. Seis cilindros de chassi. E ele quer negociar. Tá aí. É um. Opala atraindo o outro, meu amigo, hein? Já pensou? Opalão bruto. 79. O modelo aqui trancou tudo. Zero a ponto de... Aí sim, hein? Acabei de fazer uma cara... Olha lá, fiz isso aqui tudinho. Não adianta. Isso aqui tem que entrar tudo. Aí, ó. Olha aqui na frente pra você ver. Tem um podre aqui, ó. Mas tá bom mesmo. Tá bom de lata. Você quer abrir uma linha. Para-brisa tá aí dentro. Os paralamas lá dentro. Paralamas lá perto. O cachorro já tá atrás do rato. Caraca. Deixa eu ver. Tem um furo. Ah, tem uns quadrinhos lá. Ah, sim. Olha o paralama dele. Aí não tem um furo. Ah, dá nada de recuperar. E ele é marrom no documento, né? Ele sempre tá assinado, tá? Assinado. Mas aí que tá. A vista, assim, faz conta nele. Ah, bicho. Pra levar. Porque eu tenho dois aqui. Isso aqui é uma briga com a mulher. Na hora que ela viu eu chegando com isso aqui, você nem imagina. Deixa eu abrir aqui. Ah, nove, né? Eu paguei oito nele. Não, acredito. Só esse motor aí é seis. Quanto? E eu... Essa parte de baixo dele aí. Você pode reparar pra você ver aí. Pra você entrar aí embaixo, você pode reparar. Não, dá pra ver pela estrutura. Como ele já tá sem os paralamas. Mexi tudo aí. Essa parte de baixo. Ah, essa aí é beleza. Aí é só pôr bateria, gasolina e bater na partida. Você vê os tratos, menino. Para aí, professor. Olha, professor, só mostrar o carro pro menino aqui. Era quatro. Eu acho que era. Era quatro. Era, né? Era. Mandaram seis nele, mas... Ah, hoje tem quatro, cê tem que ser, né? Vamos ver o diferencial, ó. Se mexer. É zero. Aí você trope. Braseixo. É braseixo. Geralmente, eles metem um dano, né? Dano a trinta ou dano a quarenta e quatro. Você não vai te abrindo. Braseiro. Braseiro. Braseiro aqui, tem tudo novo pra ele. Ah, mas... O que vale é essa aí. Essa esquina. Tá beleza. Caixa de ar, a gente recupera tudo. Ó, a estrutura. Ó, o teto. Tá beleza. Filézão. Dá até gosto, prazer. Eu pedi pra ele, né? Eu pedi pra ele, eu pedi essa aqui pra ele e... Construindo aí, vai gravar, né? Imagina, eu tô mexendo também, eu sei o que é. São gasto demais. Pudeu, meu filho. Faz o orçamento, cê pode colocar o dobro aí, que cê vai gastar o dobro. Aqui é um cara pra mexer, esse velho. É. Pega a linha, então. Cê pode ver. Aí fabrica a peça. Tem que fazer essa. Não, mas esse que tá em falta. O cara que fabrica a peça. Aqui eu conheço só dois, é ele. É. Quais o outro cara ali? Hoje em dia só tem trocador de peça. Esse cara não quer mexer mais, né? O cara só quer trocar. O cara tem que comprar uma chapa grossa, modelar ela, né? Se sinta certinho. Agora cê leva o meu cara, cala a peça, hein? Eu tenho que ter segurizado essa aqui no capuz. E eu amassando tudo esse capuz, não tem uma amassadinha. É, mas cê recupera. É, recupera, mas eu vou só amassar nessa aqui, não? É. Ó, o capuz tá dando certo. Tá aí, pessoal. Eu vim pra ver esse, calbei achando outro. Tamo gravando com outra câmera agora. Acabou a bateria, ó. Nossa câmera, acabou a bateria. Ainda bem que eu sou brutalidade e tinha outra câmera guardada no porta-lova do carro. Que esses carregadores de carro não carregam essas câmeras. Porque elas são muito brutas. Viu aí? O carro que o radar do Opalão mesmo achou, eu mostrei só um pouquinho e pá, acabou a bateria. Seguinte. A magia do carro antigo. A magia do Opala. Nunca vi o cara, o senhorzinho que me levou nesse outro aí pra ver o carro. Nunca vi. Cê chega lá. Cê é só falar que tem Opala, tem caravan. O cara trata de ser, ó. Bem demais. Chamou eu até pra beber, rapaz. Quase que eu fui ali, só não fui porque eu lembrei que eu tinha que botar pra casa. Já pensou? Opala, 1977, marrom, monocromático por dentro. Motor, seis cilindros, câmbio ré pra frente, dando a 30. Ele quer nove mil reais do jeito que ele está. Porque do jeito que ele comprou, diz ele que o motor funciona. Se aquele motor funcionar, se aquele motor funcionar, ele vale. Se não funcionar, vale um pouquinho menos. Mas vale. É um seis cilindros adaptado, tá? É o famoso quatro cilindros com motor de seis. Muita gente fala mal de quatro cilindros, né? Mas tem um chassizão do quatro lá com motor de seis. Viu? Por isso que não pode falar mal. Deixa eu passar no posto aqui, senão eu vou ficar na rua. E é isso aí, meus amigos. Vamos encerrar o vídeo hoje. Agradecer o que tudo está acontecendo aí no canal. Crescimento total. Agradecer um por um dos inscritos. É correria aqui, é batalhado. Mas a gente faz o que a gente gosta. Beleza? É o que sempre eu falo. Eu estou fazendo a minha parte. E aí? E você? Está fazendo a sua? Faça a sua parte. Resgate um carro antigo. E salve o antigo mobilismo brasileiro, ó. Passou um chevetinho júnior ali, cheio de escada, moço. Alá, alá. Um vermelhinho. Eu vejo ele direto na rua. Beleza? E aí? O que você acha de um projetinho caseiro? Será que tem como? Será que é possível? Eu estou aqui para te falar. Aqui é... Tempo não é problema. O problema é você querer fazer. Beleza? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos estudar as propostas. Cuide, compartilha. Tamo junto a nós e... Pala nas ruas, meu amigo, ó. Valeu! In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for... Calling for... ... ... ...